E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim aqui mostrar para vocês a situação da nossa árvore, o pé de limão, sabe? É uma situação boa, uma coisa boa que anda acontecendo aqui. O pé de limão está cheio de flores, está atraindo muitas abelhas, tem um monte de abelhas. E agora está atraindo até borboleta, como vocês estão vendo aqui. Está aparecendo até borboleta aqui. Bem pessoal, e mais, para eu contar uma coisa aqui para vocês também. Agora em a pouco apareceu um pássaro de outra espécie aqui na nossa casa também. Aqui na nossa casa aparecem vários animais. Esses animais são rolinhas, pardais e pombos. Só que agora em a pouco apareceu mais um outro pássaro de mais uma outra espécie por aqui. É um quarto pássaro de quarta espécie que visita a nossa casa aqui também. Só que esse pássaro não se alimenta de candiga, não se alimenta de quirela de milho. Esse daí se alimenta dos insetos, das pragas que estão nas árvores. Sabe pessoal? Agora falando em pássaro, eles estão tudo aqui. E é isso né pessoal? Bom pessoal, e esse foi o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui. Tchau. Tchau.